Fala rapaziada que assistem o meu canal, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo ao... KADU! Do canal do Kadu. Se você gostou da ideia, já vai deixando aquele likezão. Se inscreve no canal, mano, pra não perder mais nenhum vídeo incrível como esse. Sem mais enrolação. Vambora pro vídeo. Ei! Ela bem ganhzinha. Que isso! O KADU, ele toca bem demais, mano. Eita! Eita! Pô, mano, timbrão, hein? Que isso! O primeiro dela tá bem, hein? É o meu. 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 O que é isso? Bem demais! O que é isso? Bem demais! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bem demais! O que é isso? Bem demais! Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Cadu ama a sua, mano. Moleque, toca demais. Eu sou o que a música tava pedindo ali, a gente só viu só um pouquinho. Mas o moleque é muito talentoso. Se vocês quiserem, eu vou deixar o canal dele na descrição. E é isso, rapaziada. Não se esqueça de deixar aquele likezão que você viu no canal. Que já chegamos a 363 inscritos. Muito obrigado a todos. E é isso. Até os próximos vídeos. Valeu!